A entrevista do programa de hoje, do Papo, será a Jaqueline Santos. Ela é associada da produtora Frida e da produção Apimentados. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Eu queria começar o Papo perguntando o que levou à construção dessas duas produções. A princípio, essas duas produtoras trabalham na questão de fazer eventos alternativos. Alternativos no sentido de produzir eventos que envolvam a questão da música eletrônica, do reggae, reggaeton, entre outros ritmos. Então, essa ideia surgiu a partir do momento que a gente sentiu uma ociosidade de eventos voltados para esse tipo. Então, foram eventos que foram acontecendo entre amigos, na casa de um amigo, na casa de outro amigo. Então, o público foi crescendo, mais gente ia comparecendo. A gente fazia festinhas com 50 pessoas. Hoje em dia, a gente já consegue movimentar um público de 300, 350, 500 pessoas. Então, surgiu dessa ociosidade de eventos que trabalhassem essa temática. Não necessariamente só um evento voltado para o público LGBT. A gente envolve públicos de diferentes sexualidades e tudo mais. Bom, mesmo a produção não sendo voltada para o público LGBT, vocês são muito conhecidos por, digamos, a maioria do público ser LGBT. Vocês poderiam explicar por que dessa forma? A forma é... Ah, eu acho que por conta de que as pessoas, elas costumam se reunir em grupos que tenham interesses em comuns. Então, eu acho que isso é um dos pontos que a gente consegue movimentar tantas pessoas. O ambiente dos nossos eventos são ambientes onde as pessoas se sentem à vontade, as pessoas, como é que eu posso dizer, vivenciam quem são, sem preconceito, sem julgamento de ninguém. Então, eu acho que é um dos pontos que leva o pessoal a seguir a gente, que a gente chama de fanbase. Então, a gente tem um grupo de pessoas que acompanham a gente muito grande. É, bom, no começo tinham poucas pessoas. Acredito que essas poucas pessoas eram desse grupo. E de que forma vocês imaginam influenciar as pessoas que tinham certo preconceito pelas essas produções? Bom, antigamente a gente, como eu falei, a gente vem evoluindo um público desde então. Desde 2014 que a gente vem fazendo o evento aqui. A Frida já é um evento mais antigo, já vem desde 2013. E a Pimentada Produções, ela vem crescendo também ao longo desse período. A Frida, ela é um evento que trabalha mais na questão da música eletrônica em si. A Pimentada já desenvolve mais eventos no sentido também da música eletrônica, mas trabalha bastante o funk, entre outros ritmos. Aí, como influenciamos as pessoas a mudarem de ideia em relação aos eventos e abrirem mais a cabeça para as coisas, né? No sentido de que, a partir do momento que as pessoas começam a conhecer, elas começam a entender que não é porque eu vou a um evento dito para LGBTs que eu vou virar gay, vou... Entendeu? Então as pessoas, elas passam a ir, conhecem o evento e percebem que as coisas não funcionam dessa forma. Então, às vezes a gente até brinca, fala, topa com uma pessoa outra, quer ver uma piadinha em rede social? Aí a gente brinca, ah, vai lá, cara, relaxa. Se tu começar a sentir vontade de virar viada, aí tu vai embora. De boas, a gente libera, tu vai lá, a gente dá cortesia e tudo. Se você sentir que está fraquejando, aí você pode ir embora. Aí o pessoal até sorri e tal. É uma forma também que a gente usa para brincar, né, com as pessoas. Mas, basicamente isso. Então o evento, ele vem influenciando as pessoas nesse sentido de mudar, abrir um pouco mais a cabeça em relação ao preconceito nesse sentido. Hoje os nossos eventos, eles são frequentados por casais héteros, por casais homossexuais, casais bis, por aí vai. Então, as produções, além de abrir a cabeça para o preconceito, também ajuda as pessoas a tirarem esse preconceito também de novos estilos musicais, né? Sim, sim, exatamente. E a gente traz para a ativa, nas festas, ritmos que não são frequentemente envolvidos em eventos aqui na cidade. Porque aqui a gente trabalha, vê mais forró, axé, suingueira. Então a gente procura trabalhar mais nesse sentido, envolver o rock também. Então é um evento que visa não só a música eletrônica. Então são vários ritmos alternativos. Tanto que a gente fala, não é uma produção LGBT. A gente envolve vários públicos com o evento. Nesses seis a sete anos de produção, vocês poderiam apontar quais as diferenças que aconteciam em relação ao preconceito com as produções no começo da carreira até atualmente? É mais nesse sentido que eu falei mesmo, na questão de antes ter pessoas que diziam que não iam, tinham vergonha. Não, não vou para a festa que vão dizer que eu sou gay, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Hoje não. Hoje as pessoas já tratam isso com naturalidade. Vão, postam em redes sociais, postam em seus estados. Então se vinculam mais ao evento sem nenhum receio de ser taxado de A ou de B. Então a gente percebe essa mudança muito grande ao longo dos anos em cima disso. Então há essa geração de hoje, uma geração que está mais aberta às diferenças das pessoas. Isso é muito bom. A gente percebe que o pessoal está evoluindo e começando a aceitar as pessoas, independentemente da sua diferença de sexualidade, entre outras coisas. Particularmente na sua vida, você já presenciou algum ato de preconceito? Acho que todo mundo já, mas não diria que um ato de violência, um ato de preconceito muito extremo. Mas eu acho que cada pessoa, se for observar em sua família, dentro da própria família você já presenciou um comentário, ou alguma atitude mais assim, então são coisas que acontecem. A gente está o tempo inteiro acontecendo, de maneira mais moderada, de maneira mais acentuada, então a gente precisa estar atento a essas coisas. Mas sim, já presenciei coisas mesmo em relação à família, algum comentário para isso. Você já participou de alguma passeada LGBT? As ditas paradas aí, né? Já. A gente já passei... A gente não, falando. Eu já participei aqui, inclusive temos um grupo que é militante mesmo, militante ativo, porque a gente, de certa forma, trabalha um pouco essa questão do preconceito, mas já digo que a nossa militância é a militância mais passiva. Então aqui na cidade tem um grupo da FLODES, que é a Associação Florianense da Diversidade Sexual. Eles estão inativos, eu acho que desde 2016. Mas eu já ouvi rumores que esse ano e 2019 vão voltar, inclusive vai ter uma nova parada da diversidade sexual aqui na cidade. Então já participei de paradas aqui, participei já em Teresina, inclusive ano passado a gente levou uma van, duas vans daqui com o pessoal, para fazer presença lá no movimento. Movimento muito bonito, por sinal, não é só farra, eles defendem, levantam várias bandeiras, levantam a bandeira da questão da deficiência, inclusive uma das linhas de frente durante a caminhada lá em Teresina, é a linha composta por cadeirantes, então eles levantam várias bandeiras. Ao longo da semana também eles fazem várias intervenções, universidades, e finalizam com a festa, que como a própria menina lá do grupo fala, diversão também é luta. Então estão ocupando espaços históricos, que historicamente não eram ocupados por eventos desse tipo, então isso também é luta, isso é ganhar espaço. Como que as pessoas lá em torno dessa região, desse grupo, reagiram com essas manifestações, digamos assim? Não, acho que Florianotec está bem evoluída nesse sentido, deve ter uma outra pessoa que é um pouco mais, mas fica na sua, não costuma expressar essa violência verbal assim tão nitidamente. Então eu considero Florianópolis uma cidade até pacífica para esse público. Em relação aos eventos, de que maneira vocês pretendem passar essa segurança para o público LGBT? Então, os nossos eventos a gente preza muito pela segurança do pessoal, no sentido de sempre haver revistas, a gente sempre revista todo mundo, são pessoas que de certa forma são conhecidas da nossa roda, mas a gente sempre está envolvendo pessoas conhecidas e tal. Mas a gente preza muito por essa questão da conscientização, que as pessoas vão lá para se divertir, para dançar, para curtir, para paquerar, e acima de tudo interagir, interagir de forma saudável e brigas, essas coisas dificilmente tem nos eventos. Bom, você falou que já participou de um grupo, então você tem uma ideia de que maneira poderia ser combatido o preconceito aqui no Brasil? Cara, eu acho que às vezes é só mesmo questão de aceitação, inclusive agora está em aprovação a lei da homofobia e tal, e eu acho assim, as pessoas tendem a respeitar algo por aceitar, por entender que as pessoas são diferentes, ou simplesmente por obrigação, no caso dessa lei aí, ou você respeita ou você vai ser punido, né? Então as pessoas vão se sentir na obrigação de respeitar, independentemente de você aceitar a pessoa, não, mas você vai ter que respeitar o que as pessoas falam, não é preciso aceitar, tem que respeitar, é porque ser diferente é normal e diferenças fazem parte da nossa sociedade, a gente tem que entender, compreender e respeitar isso, né? Então, muito obrigado pela participação do nosso programa. De nada, agradeço e espero que tenha suprido a expectativa de vocês nessa questão dessa conversa, e estamos aí. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, siga a gente nas redes sociais, as redes sociais da Jaqueline vão estar aí na descrição. Então é isso, tchau! Tchau! Bom, pessoal, infelizmente estou encerrando meu ciclo aqui na TV Radiotec. A passagem por aqui foi muito gratificante, consegui, como é que eu posso dizer? Consegui superar alguns problemas que eu tive antes da entrada no projeto, e eu sei que vocês vão sentir muito minha falta, tanto aqui do projeto, quanto vocês que assistem o canal. Bom, pessoal, e é isso. Tchau! 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 Tchau!